E voltamos com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms, galera. Estamos aqui com Shen... Shenhua... Não, peraí, isso aqui é o exército errado. Menhua... Eu esqueci o nome do personagem, cara. Que droga, que idiota que eu sou. Galera, vamos continuar nossa campanha, né? Aqui pra baixo tem os Han. Eu não vou lidar com eles por enquanto. Eu acho que eu tinha que passar o turno, né? Eu não tinha passado o turno no vídeo passado. Nós dominamos tudo aqui até essa província aqui de baixo. Declaramos guerra com o Doze, que é esse vilão aqui. Vilão. Que é esse cara aqui. Vilões somos nós, né? Porque ele tem uma cara de vilão, não tem? Olha a cara dele. Cadê a diplomacia? Ele tem uma cara de vilão, velho. O Doze. Olha aqui. Parece aqueles vilões de filme. Um cara muito inteligente, estrategista. Bom, a gente vai destruir o território dele, né? Não tem outra escolha. Porque a gente precisou declarar guerra contra ele pra avançar. Vambora. Eu tô a fim de recrutar mais um exército de... Mais um grupo de elefantes, né? Pra gente ter uma vantagem sobre os inimigos e atropelar todos eles. Nossa, vai ser muito bom, cara. Acordo comercial com o Shamoke. Shamoke, cadê você, Shamoke? Cara, o Shamoke tá do outro lado. É um cara que eu gostaria de fazer acordo comercial. É um cara que me... Tá bom, Shamoke. Vamos lá. Eu vou fazer acordo com o Shamoke. Que eu acho que ele tá fazendo fronteira com o... O San... O Sanren. Não, o Sansei. Que é o filho do Sanjan, né? Ele tá fazendo fronteira com esse lado aqui. Ih, o maluco desceu ali. Vai rolar uma guerra agora, hein, galera? Vai rolar uma guerrinha. Maluco, ele desceu ali com o exército dele. Vai rolar uma briga aqui. Bonita, olha isso. Víboras ocultas. Ele joga veneno esse cara. Ele tem uns lanceiros. Ele tem uns bodoqueiros. Bodoqueiros. Vai rolar uma treta pesada aqui, mano. Vambora. Vamos vir aqui. Eu não vou recrutar elefante agora, não. Lembrando, tem um objetivo da história. Da gente derrotar esse cara com o exército nosso. E ganhar um elefantão. Isso aqui é o quê? Isso é produção agrícola? É renda de comércio? É tudo comércio aqui, né? Nessa província aqui. Guildas de trabalho, crescimento, indústria. Vamos fazer guildas de trabalho? Trabalho e comércio comba bem. Nessa província aqui. Um reduz o custo de desenvolvimento do outro, né? Esse cara, acho que a gente pode atacar ele com esse exército pequeno aqui, galera. Acho que dá pra atacar ele. Nossa, o equilíbrio de poder é tão grande assim. Ele tá tão mais forte do que a gente. Não tô acreditando. Será? Ah, não. Vitória pica. Dá pra lutar com ele, mano. Ó. Vamos iniciar. Simbora. Estamos aqui. Vamos esperar chegar os nossos aliados aqui. Vamos fazer uma batalha aqui em cima. Aqui em cima vai ser mais seguro pra gente. E nossos reforços tão chegando. Vamos fazer ele andar tudo isso aqui, galera. Esse cara vai andar tudo isso aqui. Vamos deixar nossos lanceiros bem aqui atrás. No meio do mato. E vamos lutar com ele nesse descampado aqui. Vamos vir até aqui. Beleza. Nosso exército principal tá chegando aqui. Tem um rio cá pro lado. Não tinha vindo. Ah, não. Não é um rio, não. Uma passagem. Tô viajando. Cadê nosso exército principal? Chegou todo mundo? Chegou todo mundo. GG, mano. Vambora. Move todo mundo pra cá. Eu acho que ele vai correr até a gente, né? É o que a IA tende a fazer muitas vezes. É correr... Sei lá. Procurar a gente. Não sei. Vamos juntar todo mundo aqui no lugar certo. Que passiva é essa aqui? Que eles estão ganhando de buff. Tem alguém buffando alguém aqui. Ah, é do... Miasma, velocidade, frequência de ataque. Beleza. Seguinte. Vamos procurar ele. Cadê esse cara? Parece que eu provoquei eles aqui, galera. Parece que eu consegui provocar... Vou duelar com a mulher. Vou duelar com ela, que ela já tá com a vida baixa. Se a gente conseguir matar ela, ótimo. Isso aqui funcionou no duelo. Esse ataque dele... Funciona. Eu perco 10% da minha vida e causo dano. Que habilidade roubada, cara. Ele pode não ser bom duelista, mas a habilidade dele de dar dano funciona. Esse duelo vai durar um pouquinho. Vamos avançar pra cá, então. Vou avançar com os meus personagens. Vem meus lanceiros pra cá. Esse cara tá esperando aqui pra quando acabar o duelo ele me matar, né? Tá de sacanagem, né? Mata essa mulher, cara. Mata ela. A vantagem de duelar... É que a gente vai ficar bem mais forte depois que o duelo acabar, então... Eu já vou correr pra cima das unidades dele com os meus elefantes. Vou cercar eles aqui. Mandar todo mundo atacar. Vem pra cá os boldoqueiros. Os boldoqueiros. Que nome zoado, né, galera? Ataca aqui. A elefantada vai matar todo mundo. Elefantada atropela. Elefantada já tá fugindo já. Tá dando certo. Ele derrotou ela no duelo aqui. Pronto. Pronto. Venceu o duelo. Eles também são só esse tipo de... Vou continuar atacando esses caras aqui com meus elefantes, cara. Bramido. Pronto. Tirei a... Tirei a... Tirei a moral de geral aqui com o Bramido. Tem que atacar esse maluco. Maluco, o que que tá acontecendo aqui? Ataca aqui. Tem que atacar o Doji, que é o chefe deles. Vou cercar ele com os meus elefantinhos. Tá morrendo ele, na moral. Ele tem pouco dano também. Ele não tanca... Ele não tanca meus caras batendo nele. Ele é fã. Ele é fã atropelando. Ataca esse cara aqui. Tá morrendo já. Eu não queria que ele morresse Eu queria recrutar ele pro meu exército Anexar, não sei, alguma coisa Pode ele morrer, mano Tá debandando, tá funcionando Eles vão tomar lança na cara, maluco Para de tacar pedra nos meus indiozinhos, cara Dá pedrada neles Vem você cá pra trás Toma lança Toma, morreu tudo É, ele conseguiu fugir ou morreu? Acho que ele conseguiu fugir, não teve como pegar ele, não Mas se a gente fizer debandar esses aqui, a gente ganha Olha isso, cara Os bodoqueiros correndo de novo Eles correm muito Ah, acabou Vitória, nossa GG Um pouquinho demorado no começo Que os caras estavam lá parados Se a gente executar esse cara, a gente ganha um porquinho de pedra As unidades dele até que são boas, né Víboras ocultas Cara, não quero esse maluco, não Me dá um porquinho de pedra pra mim Ganhamos um elefante Olha Ganhamos um elefantão Fazendo a batalha Viva os gloriosos mortos Menos alcance Mais moral e reposição Ahn A gente matou tanta gente que a gente ganhou um bônus, né Aqui no... Nesse avanço aqui Tá, é o seguinte Esse elefante é o elefante de guerra Ahn E esse elefante aqui que eu ganhei Nossa, ele é muito melhor Ele é muito melhor Vou botar Eu vou usar esse aqui Quem vai usar o elefante monárquico Vai ser o Mendy Esse cara aqui Vou colocar nele o elefante monárquico no próximo turno Ahn Ele usa o que? Ele usa instinto? Quem usa instinto aqui na moral? Esse cara aqui usa instinto, não é? Ele é da vanguarda imprudente Vamos colocar nele duas espadas aqui Pra dar muito mais dano Já tá equipado Ah tá, já foi Ahn E vamos usar nele também o porquinho Aê Agora o instinto dele tá nível alto E cara Não dá pra pegar Dá pra pegar o exército do cara bem aqui E derrotar ele com um exército pequeno Fazendo assim uma luta justa Contra o nosso inimigo Esse cara aqui é perspicácia Que ele precisa ter A arma dele é ruim mesmo Tá Seguinte Ahn Vamos construir alguma coisa aqui preste? Ou não precisa? Eu queria recrutar um elefante Não queria? Hum Eu vou mandar esse cara aqui embora Esse campeão aqui Tchau E vou recrutar mais um elefante Pronto Gastam dinheirão Manter eles Mas eu acho que é muito melhor Ter esses elefantes E eu acho que eu vou trocar Esses lanceiros aqui Por lanceiro na zonga Que é esses caras aqui Porque Eles são muito mais fortes É melhor a gente deixar Nossa comitiva mais forte aqui Desse personagem aqui E deixar o outro exército Mais ou menos Vamos atacar esse cara aqui O equilíbrio de poder Não é muito grande Tá bem balanceado Vitória pírrica Vamos lá Beleza Tamo aqui Hum Eu acho que é só a gente avançar Não tem muito o que fazer aqui Eu poderia fazer umas Shenanigans Enganar o cara Com meus lanceiros aqui E tudo mais Acho que eu vou até fazer isso Na moral Vamos embora pra cima Vai maluco Eu não queria Eu não queria Trombar eles assim Acho que seria melhor Dar uma trombada neles Com Eu tinha esquecido de acelerar Acho que seria melhor Dar uma trombada neles Tá Vamos lá Tá Tá morrendo tudo já Vai tudo tomar bodocada Vai Sumiu no meio do mato Vou pra cima Dos bodoqueiros Cadê os inimigos Onde estão Los inimigos Ah Tamo aqui na frente Beleza Vamos atacar Os bodoqueiros Aqui atrás Vai dar certo Um foi derrubado Ah não Tá os dois no cavalo Beleza Beleza GG Maluco Eu acho que eu vou Focar só em renda aqui Beleza Acabamos com o exército dele Não dá pra avançar E pegar nada aqui Absolutamente nada Não tem como avançar Não tem como pegar nada ali Acho que a gente só vai Esperar até o próximo turno E quebrar ele É isso Ih mano As tribos de Jiang Declararam guerra contra mim Olha onde eles estão Olha onde eles estão Mano No meu território Que isso Cara Que covardia Velho Derrota corajosa Dá pra ganhar Isso aqui Caramba Que cuzão Velho É Tem barricada pra cá Barricada pra cá Traição vem De um jeito Você não espera Né galera Tá vamos lá Vamos fazer uma defesa Maneira aqui Ahn Fica esses caras Aqui na barricada Eu vou defender Aqui em cima Mesmo Aqui eles podem vir Por baixo A gente põe uma defesa Aqui Putz Barricada eles não vão Passar né Deixa eu Eu acho que barricada Eles não conseguem Passar né Ahn Vai ter que ser Aqui em cima Então Ou aqui do lado Não sei Vamos fazer esse lado Aqui Vamos fazer a defesa Desse lado aqui Eu poderia fazer a defesa Em camadas Sinceramente Mas acho que não vale a pena Não O negócio é defender Na loucura mesmo Fazer um vale Da morte Aqui galera Acho que funciona Fazer uma defesa Aqui em camadas E Em etapas Aqui Fazer um vale Da morte Eu vou até Deixar esse cara Aqui na frente Pra ele defender Esse cara Aqui com o escudo Na real não Deixa entrar Deixa entrar Deixa entrar Deixa entrar Deixa eles passarem Deixa passar Não quer duelar Não quer duelar Ninguém quer duelar Aqui Ok Deixa o lanceiro No meio Machado No flanco Malditos Bodoqueiros Cara Eles vão dar problema Pra gente Esse bodoqueiro Eu devia usar Ela Pra ir até lá Atrás Dos bodoqueiros Aguenta Galera Aguenta A bodocada Pronto Charja Nossa As pedras Estão caindo em mim Com a impressão Minha Tá Bota ela Pra atacar Aqui Na real Meus bodoqueiros Tem que estar Aqui embaixo Galera Tá Aqui já tá fugindo Aqui tá dando certo Deixa eu reduzir A moral dos inimigos Pronto Fugiu Esse aqui Derruba Derruba Todo mundo Aqui com ela Tá dando certo Cara Puxa Do cavalo Droga Duelar Ninguém quer Puxa Vai morrer Vou duelar Com esse cara Que tá vindo aqui Se a gente ganhar O duelo A gente meio que Ganha A batalha Porque duelo Contra Contra esses inimigos É muito fácil Rapaz A pedrada Até que faz um efeito A pedrada Até que vale a pena Galera Olha Fizemos um Fugir Vamos meter Pedrada Aqui atrás Agora Tá todo mundo Correndo Tá dando certo Toma pedrada Nas costas Malu Pra aprender Não ser traíra Com a gente Cara Te dê dinheiro Te dê acordo Comercial Que traíra Pra aprender Não trair Agora Vou atacar Esse outro Aqui E tá fugindo Também É nosso Nossa Ele tá perdendo Muita vida É nosso Galera GG Não vai pegar Esse cara Aqui Deixa eu acelerar Pra ver se a gente Ganha o duelo Se a gente Matar o outro Cara É bônus Amigo falecido O dano dele Aumentou Droga Tá Vamos fazer o seguinte Foge do duelo Foge do duelo Porque senão Porque senão Ela morre Se a gente Não fugir do duelo Ela morre Por causa Do dano Do cara Que aumentou Agora ele Vai fugir GG Ganhamos Agora mata ele Com pedrada Galera Olha isso Galera Olha as pedradas Nas costas Do cara Vamos matar ele Pra gente Ganhar o bônus De ter matado Os dois generais XP E tudo mais Pra da próxima luta Ficar mais fácil Eles vão pegar ele Pega ele Galera Pega a exclusão Ainda bem Que eu fugi do duelo Com a Li Fangin Se não Li Fangin Meu Deus do céu Ainda bem Que eu fugi do duelo Com a Li Se não A gente ia se ferrar Mano Some daqui, traidor. E eu vou recrutar mais coisas. Eu vou me defender desse cara e eu vou atacar o território dele. Era a desculpa que eu queria. Beleza. Nascimento do nobre. Ah, nasceu uma criança. Beleza. Peraí, 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 peraí. Participar da caçada. Uma das eminentes figuras locais organizou uma caçada. Você prepara sua lança, equipa seu arco às costas e se junta ao grupo. Entre os participantes você anota Lady Zurong, uma mulher de destaque entre a multidão. Ela caminha até você com confiança. Gostaria de caçar comigo uma pequena aposta para tornar isso mais interessante. Vambora, Lady Zurong. Vamos caçar. Eu poderia ganhar uma espada. Tô nem aí. Eu quero ganhar a mulher. É isso, mano. A gente vai caçar com a Lady Zurong e ela vai acabar sendo nossa esposa. Ah lá, viramos amigos. Ela e o povo do... Ela e meu povo viraram amigos. Eventualmente, eu e ela vamos nos juntar e nos tornar um casal. Renda da indústria, dá upgrade aqui. Esse aqui é o exército inimigo? Ou é o meu? Peraí, por que que ele... Que exército que defendeu? Ah, tá. Eu coloquei ela aqui para defender. Ela é tipo uma senhora da caverna. Eu coloquei ela para defender esse lugar aqui. Faz sentido. Ela é... Ela é de sentinela. Beleza. Fica aqui, querida. Esse cara aqui vai fugir. A não ser que eu erga um exército aqui. Ela tá como... Administradora. Por isso que ela deu uma surra no cara aqui. Deixa eu pensar aqui um pouco. Eu acho que eu vou erguer um segundo exército aqui. Vou erguer um segundo exército aqui. Vou atacar a capital do maluco. Eu tenho dinheiro? Dinheiro não vai faltar. Pode ser até ela, né? Na real, deixa eu ver. Meng Yu, conselho tribal. Ele é do conselho tribal. Não pode. Vai ficar sem administrador. Acho que vai ser ele mesmo, dane-se. Esse cara aqui. Pronto. Deixa eu ver se esse cara aqui tá fraco. Quem tá fraco sou eu, mano. Vamos entrar aqui e recuperar. Se esse maluco atacar outro lugar... Deixa eu ver. Se ele atacar essa mina aqui, ele tá ferrado. Porque eu vou acabar com ele de qualquer jeito. O outro voltou. O Doji. E acho que eu consigo ir pra cima dele com esse exército aqui. Que é o principal. E voltar pra casa com esse exército mais fraquinho aqui. Vamos fazer isso. Vamos voltar pra cá. Desse jeito... A gente fica meio que safe aqui. O Império Han tá pra esse lado. A gente tá tranquilo aqui. Já já o jogo vai falar pra gente casar com a Lady Zurong. A gente vai unificar toda uma província do outro lado também. Gigantesca. E a gente vai ficar safe. Meu exército principal vai acabar com esse cara aqui. Não tem nem condições. Desbloqueio. Pesquisas. Influência do comércio. Eu queria pegar... Desbloqueio a opção diplomática. Não, não quero isso não. Eu quero coisa militar. Deixa eu ver. Infantaria de lança. Vamos pegar reposição. Reposição parece ser útil. Vamos pegar coisa militar. Que a gente tá avançando muito agora. Vamos avançar aqui. Ele atacou de novo, galera. Ele atacou de novo. O que que esse cara tem na cabeça? Vamos aqui, galera. Vamos colocar uma barricada aqui. Uma barricada aqui. É o seguinte. Mesma estratégia. Bodoqueiros. Fiquem apostos. Os bodoqueiros do zodíaco. Vem pra cá. Vem você pra cá. Esses machadeiros são muito fraquinhos. Não vou nem usar eles. Resistência projétil. Resistência projétil. Resistência projétil. Tá. Vocês dois fiquem aqui na frente. Você fica aqui atrás. E você mais atrás pra parar a cavalaria do inimigo. Que vai vir pra cima. Lanceiros na zonga. Eles tem uma armadurazinha? Nossa, é tudo galho. Puta merda, mano. É tudo uns troncos, uns negócios. Não funciona a armadura. Não é nada sofisticado. Tá, eu tenho como duelar com um cara que tá mais fraco. Eu tenho como duelar com ninguém. Vamos avançar. Venham. Venham. Nossa, esses caras vão tudo morrer. Peraí, quem quer duelar comigo? Matar, ferir? Não, vou recusar. Eu já tô com a vida baixa. Vão tomar a bodocada na cara. Quem vier vai tomar a bodocada. Eu tô preocupado com a infantaria. Eu não tô preocupado com os bodoqueiros deles. Nossa, a bodocada voando, galera. Tá, 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 tá. Não, maluco. Para de pedir pra duelar. Agora é o seguinte. Bodoqueiro vem pra frente. Vem você aqui. Eles quebram as coisas na pressão, né? Eles quase tomaram o lugar aqui. Deixa eu dar porrada nos bodoqueiros. Pô, o cara caiu do cavalo aqui já. Eu vou duelar com esse maluco aqui. Pronto. Vou duelar com ele pra acabar com ele de uma vez. Cadê a índia Tainá? Ataca aqui, índia Tainá. Tô matando todos os bodoqueiros aqui. A gente parou os caras aqui no meio. Pega esse maluco aqui na porrada. Boa, índia Tainá. Expulsa esse cara aqui. Nossa, a vitória se aproxima, índia Tainá. Tá, esse cara aqui no duelo é o que gasta a porcentagem de vida pra dar dano. Vamos gastar aqui. Vai perder um vidão, maluco. Toma, metade da vida do cara. Cara, que maluco forte, cara. Ataca aqui, índia Tainá. Pega esse cara aqui. Vai dar pra matar dois generais. Você aprendeu a atacar meu território, otário. Beleza, fugiu. Vamos ver o duelo aqui, galera. Mata, maluco. Vamos avançar. Tá matando. Ele ficou mais forte porque o amigo dele morreu. Olha o que aconteceu, cara. Aconteceu de novo. Aconteceu de novo. Aconteceu de novo. O amigo dele morreu. Ele entrou em rage. Ele ficou em rage e quase matou o nosso personagem. Vamos acabar com ele. Tá fugindo agora. Ganhamos. Vitória nossa. Maluco, cara. Maluco, cara. Vai, bodocada nas costas. Nossa, quanta bodocada, cara. Vamos meter lança nele. Eu tive que fugir de outro duelo, cara. Que vergonha. Tomara que eu não pegue nenhum traço de fujão com o meu general ou algo do tipo. Eu quero que ele morra pra gente não ter problema dele liderar o exército de novo, cara. Seu desgraçado. Você teve a ousadia de me atacar pelas costas, cara. Qual o seu problema, cara? Fui legal com você no comecinho. Aê, caiu. Morreu. Os dois realmente morreram. O personagem morreu, o personagem morreu. Ok, tamo tranquilo, mano. Pacto de não agressão com quem? Cara, sinceramente, eu não vou fazer. Beleza? Tá muito longe de mim. Fica longe de mim aí. Não vou fazer acordo nenhum com você. Sucessão da facção das trilhas. É, o outro cara sucedeu porque ele morreu. O líder foi morto em batalha. Dá pra construir alguma coisa aqui? Dá pra construir alguma coisa aqui. Vamos construir... Uma capital mais forte? Ou a gente constrói... Dá um upgrade de alojamento capataz? Vamos dar um upgrade do alojamento pra gente poder fazer outras paradas aqui. Deixa eu avançar que nem um cavalo aqui. Vai levar três turnos pra eu chegar. Esse cara aqui tá bem fraco. Eu acho que esse exército aqui mata ele. Não mata. A diferença de poder é grande. Tem dois generais lá. Olha isso, cara. Eu não consigo atacar. No próximo turno a gente consegue atacar. Eu vou atacar esse cara aqui nesse turno aqui. Eu vou acabar com ele. Vitória pírrica. Vamos lá. Estamos aqui, mano. Dois elefantes, ó. Vambora. Eu vou atacar com o meu general e seus elefantinhos. Olha o elefante dele que bonito, cara. Os elefantes tem pinturas bonitas, galera. Laranja. Branco. Muito bonito. Os elefantes desse jogo estão bem caprichados. Nessa DLC. Ah... Vamos levar os caras aqui pra invadir. Em grupos pequenos. Os bodoqueiros vão juntos. É claro que eles chegam na frente, né? Mas vamos lá. Eu vou invadir com os elefantes primeiro, cara. Ou vou fazer aquele atropelo. Ou a gente invade o outro lado primeiro com os elefantes. Aumentar a velocidade de todo mundo. Cara, elefante é tão roubado, galera. Na moral. O cara parou no meio do caminho. Elefante desgraçado. Vambora. Let's go. Pizão. Uso o pisão. Maluco. Uso o bramido. Já tá todo mundo fugindo, cara. Já tá fugindo todo mundo. Agora eu vou atropelar com o meu exército aqui, mano. Eu vou entrar aqui. Pronto. Já foi todo mundo. Já era. Deixa eu ver se dá pra duelar. Força similar à minha dela. Não vou duelar, não. Vamos atropelar esses caras aqui. Porradaria. Vamos lá. Enquanto isso, a gente tá atropelando, cara. Não tá sobrando muita coisa dos inimigos, não. Ué, por que que esses caras ficaram parados aqui, mano? Entra aqui. Vamos lá. Aqui é nosso. Acho que é só a gente dar a volta agora, que vai ter um exército grande aqui do inimigo aqui. Não sei se eu pego esse cara aqui na porrada. Eu acho que eu devia mandar o meu... Ah, vamos acabar com os bodoqueiros, vai. Só por ter esse nome horrível, eles merecem apanhar. Vambora. Rodoqueiro, que merda é essa? Vamos lá. Vamos lá, elefantada. Atropela, elefantada. Vamos lá. Eu tô sempre ativando os dois buffs com elefante. Um é o buff de defesa, o outro é o buff de dano. Tô ativando os dois. Bramido e pisão. Agora o pisão. Pum. Toma. Esses dois aqui lutando contra os inimigos vão tudo morrer. Essa aqui já tá caindo. Cara, não tem como, galera. Elefante é uma coisa muito roubada nesse jogo. Ah, a mulher já fugiu, já. Meu general botou pra correr aqui. Tadinha, fugiu ela, mano. Não conseguiu, não. Não aguentou, não, ela. Vamos acabar com esse maluco aqui. Não. Esse charge de cavalaria de uns Total Wars pra cá são muito melhores. Tão ficando cada vez melhores. Não é apenas o charge seco do cavalo, sabe? Caindo em cima do cara. Não. Tá aqui. O 12 tá fugindo aqui. Vem pra cá todo mundo. Acho que vai acabar. Vamos capturar aqui no meio. Ah, acabou. Vitória nossa. Eu não quero que ele morra, então eu não vou deixar... Eu não vou deixar matarem ele. Caramba, olha quanta grana. Eu não quero matar essa personagem aqui. Ela tem um cão de madeira. Acho que eu... Cara... Eu quero o cãozinho de madeira dela. Tchau. Eu vou confederar a facção do cara, porque ele tá vivo ainda. Vambora. Aê, confederamos. Aê, aê, aê. Galera. Ah, temos aqui agora... Quem eu coloco aqui na... Quem eu coloco como conselho tribal? Vamos colocar o... Esse cara aqui como conselho tribal, que é o nosso generalzão que tá no exército. Coloca ele pronto. Agora temos dois conselhos tribais. Maluco. Dois conselheiros tribais. Eu... Tenho esse pequeno exército aqui pra mim ou é inimigo? É meu? Ou é inimigo esse exército aqui? Ah, inimigo. Pera, ele tá no meu território porque ele ultrapassou. Mas ele não é meu inimigo, não. Eu vou tomar essas tribos menores todas pra mim. Deixa eu só ver uma parada. O Dodi tá fraco ainda. Essa mulher aqui nobre da corte... Ela não gosta de mim. Putz. Acho que eu vou ter que mandar essa mulher embora, cara. Ou eu crio um exército daqueles pequenininhos e mando ela pra morte, né? Na real, deixa eu ver aqui, ó. Ela é esposa do Dodi. Caramba, velho. Rancou pela facção. Anseia por uma posição melhor. Vai ficar querendo. Vai ficar querendo que eu não vou te colocar em outra posição melhor do que essa, não. E se ela me trair, ferrou, né? Agora eu tenho um problema nas mãos que é essa personagem aqui. Vamos lá. Vou colocar ele num elefante. E vou usar ele no próximo exército. O 12. Perspicácia. Ele é um líder perspicaz. E, galera, é o seguinte. Acho que chega, né? Chega por esse vídeo. Chega de batalha. Chega de morte. Vamos dar upgrade aqui no rancho. Pra gente ter uma defesa melhorzinha. E é isso. Obrigado por terem assistido. Então, nosso território ficou assim, né? Próximo vídeo, acho que eu vou estar capturando essa província aqui de Fulim. Ou eu vou estar destruindo o cara aqui de cima, né? Que me atacou, o desgraçado. Ninguém mandou me atacar. Babaca. Bom, tchau.